Eu acho que uma coisa que a gente deve fazer pós-carnaval é discutir o modelo, né? Há possibilidade da gente encurtar o percurso, o percurso é longo. Eu, no meu ponto de vista, minha opinião pessoal, eu acredito que o percurso é longo. Acho que dá pra gente encurtar o percurso. Há haver mais paradas de trio nos camarotes, por exemplo. Chegar em frente do camarote da Rural, passar 20 minutos ali, e como acontece nos grandes carnavais, o cantor interage com o pessoal do camarote, eu acredito que a gente tem como conseguir manter o mesmo horário de tocada das atrações dos blocos e ver se os blocos conseguem fazer paradas fixas nos camarotes que realmente da imprensa. Agora tocando, né? Tocando, não conversando, tocando. Como acontece na Bahia, como acontece em outros grandes carnavais. Mas eu acredito que essa possibilidade de a gente tentar encurtar, verificar uma rua aí, ou a Renato Dantas, ou a Olegário Vale, a gente preparar essas ruas pra que haja um encurtamento, porque facilita pra segurança, né? Facilita pras equipes de limpeza, facilita a questão da trafegabilidade. A gente recebeu críticas que a partir das 5 horas, as ruas já estavam interditadas e a gente precisava interditá-las. Mas as pessoas não acabam compreendendo essas interdições. Então na hora que a gente encurta, melhora o escoamento. Por exemplo, tem um supermercado que, dois supermercados que ficam interditados, o Pare Compra e o Ligue Zarb. Há uma crítica deles, porque os outros estão abertos, sem dificuldade de escoamento, e eles têm essa dificuldade porque acabam estando dentro do percurso. Então eu acho que isso, essa questão de encurtamento, a gente precisa discutir com profundidade. Outra situação, na hora que há o encurtamento, Marcos, a gente possibilita a questão da alocação dos banheiros químicos, para ficar melhor distribuídos e as pessoas com mais visão. Agora, quando tem muita gente, falta tudo. Como aconteceu em vários dias em Caicó, você ia atrás de gelo, eu mesmo de 11 horas da noite fui atrás de gelo, nos bares não tinha mais. Água mineral, teve dia que acabou a água mineral em todos os bares. Então quando é um grande público, acaba faltando tudo. Então é um ponto que eu acho que a gente precisa realmente discutir. Essa questão do encurtamento do trajeto do bloco ainda é uma discussão, não é uma definição? É uma discussão, isso aqui é minha opinião pessoal. Eu nem compartilhei essa opinião ainda com o Mário Geógio, assim, do ponto de vista, sentar para conversar. Qual seria a sua sugestão, no caso, pela Renato Dantas? Eu acho que a rua mais preparada é a Renato Dantas. A Olegário Vale, ela é uma rua boa, mas tem uma subida no final que dificulta para os trios e também a gente tem que fazer o assaltamento dela todinho e melhorar todo o cabeamento da Cozerne, Altear, todo esse cabeamento. Mas eu acho que a rua melhor é a Renato Dantas até porque eu acho que a Renato, dá para a gente também colocar camarote ali, maior quantidade de camarote, distribuir melhor os camarotes. Então, e outra questão que Emmanuel, e aqui eu quero parabenizar, eu acho que um dos grandes diferenciais desse carnaval foi o projeto que Emmanuel fez de decoração e que foi executado. Emmanuel, inclusive, encontrou para mim e disse, tá, deu? Eu acho que a gente deve encurtar e aproveitar melhor alguns espaços nesse Corredor da Folia. A gente deve encurtar e aproveitar o projeto que ele fez de decoração. Obrigado.